Música Vocês devem estar se perguntando por que eu estou num set de fotografia. Bom, eu estou aqui porque é precisamente o ambiente de trabalho de um piloto que tem duas profissões. E ser modelo fotográfico, modelo, enfim, de campanhas publicitárias é a segunda profissão, não sei se é a segunda ou a primeira, né? Eu diria a segunda. Dele, Matheus de Hono. Música Não é mesmo, Matheus? Então conta pra gente aí, o que vem primeiro? A carreira de modelo ou a carreira de piloto? Olha, cronologicamente, Letícia, a carreira de modelo veio antes da de piloto, mas a minha maior prioridade mesmo é a de piloto. Eu comecei com essa história de modelo por influência, mais obrigação dos meus pais, da minha mãe, quando eu era bem pequenininho mesmo, um bebê. Me levavam pra fazer foto, campanhas e tudo mais e a coisa foi crescendo, fui participando de agências e hoje em dia eu estou na Ford Modas Brasil. Um abraço pra todos vocês, muito obrigado por todo o apoio, aproveitando aqui já. E a coisa cresceu, tomou uma proporção que eu nem mesmo imaginava e hoje em dia eu tento conciliar essas duas carreiras ao mesmo tempo. Olha, eu vou falar que a gente tem uma coisa em comum, viu, Matheus? Porque eu também, nos meus anos dourados, fui modelo, né? E depois fui pro automobilismo como repórter, como jornalista, não como piloto, como você, né? Agora, você lembra do seu primeiro trabalho, quer dizer, você começou bebê, mas você sabe qual foi o seu primeiro trabalho como modelo? Não tenho ideia, não tenho ideia. Eu tenho que perguntar pra minha mãe mesmo, ela vai saber dizer porque, bom, ela guarda pastas em casa pra ter tudo como recordação, mas eu tenho algumas memórias, digamos assim, bem antigas. Eu lembro que um dos trabalhos que eu fiz, assim, memória mais nítida que eu tenho bem jovem foi a junção do Itaú Unibanco. Há bastante tempo, lembro bem, até porque foi um cachê legal, foi um cachê bom. Muita gente acha, né, que a carreira de modelo, o trabalho de modelo é uma coisa fútil, né? Eu já escutei isso várias vezes na minha vida, mas na realidade é algo que traz uma base impressionante pra outras carreiras que você opta ter depois. Se acostuma muito com a competição, com a frustração, com o não, com escutar o não. Você acha que você conseguiu trazer alguma coisa da sua carreira de modelo que te beneficiou como piloto? Certamente. Entre todas essas coisas que você mesmo disse de competição, de frustração, isso assim como no automobilismo, como esporte a gente também aprende, uma das coisas que ajudou bastante foi ter desenvoltura um pouco com câmera, um pouco mais de facilidade pra lidar com certas coisas, com certa pressão, às vezes, na hora de falar e tudo mais. Então, eu tento puxar esses pontos positivos pra poder me agregar tanto na carreira de piloto como de modelo. E eu já andei olhando o seu Instagram, você tem fotos muito bonitas lá e tal. Eu vejo que você ainda faz alguns trabalhos, né? Sim, sim. Você começou pequenininho porque a sua mãe quis te colocar numa agência. Toda mãe acha que o filho é lindo, né? Mas aí, como é que isso evoluiu até você entrar numa grande agência, que é a Ford, né? E começar a trabalhar de forma mais profissional mesmo. As coisas foram crescendo e eu não consigo te dizer da onde surgiu. É algo que aconteceu muito rápido e quando eu vi, eu tava lá na Ford, o pessoal que faz um tempo já que eu tô com eles, sempre me apoiou bastante. Pra você ter uma noção, a Ford Models, ela tem uma subdivisão que é pra atletas lá dentro. Então, inúmeros atletas, como até mesmo o Daniel Alves, fazem parte da Ford. E é algo muito bacana, porque eles entendem o nosso compromisso com a parte de modelo e com a parte do atleta. Que você tem que ser bem condicionado, que você tem as tuas datas pra estar na equipe, pra treinar, pra fazer inúmeras coisas. Então, foi algo muito, muito de repente que tomou essa proporção que hoje em dia eu tenho que ter bastante cuidado mesmo pra conseguir conciliar uma, conciliar outra, porque são dois meios que eu gosto muito. Qual foi o trabalho mais legal que você já fez, assim? Que você olha e fala, nossa, esse trabalho... Eu, por exemplo, fui uma campanha mundial pra Gap. Fiz muito também, né? Porque foram 16 anos como modelo. Mas esse foi um que eu lembro com carinho. E você? Ah, um dos trabalhos, se eu for dizer trabalho, que eu mais gostei, acho que diria por parte de todo o pessoal envolvido no trabalho. Uma produção espetacular. É um trabalho da Natura. Uma locação aqui na Granja Viana mesmo, perto da KTF. Faz bastante tempo também, mas eu gostei bastante. Pessoal, muito, muito gente boa. Mas também uma coisa que me marca muito, como você disse, dessa tua campanha, não foi um trabalho em si, mas foi uma viagem de uma semana que eu fiz pra Nova York, com o meu tio, que me acompanhou, pra gente poder ver agências de lá e conhecer um pouco desse meio. Então foi algo que, assim como te marcou, também me marcou nesse meio da moda. Você chegou a trabalhar em outros países ou você ficou mais no mercado do Brasil? Não, fiquei mais no mercado do Brasil mesmo. Nessa época que eu fui até Nova York pra ver e sentir como era o clima por lá, eu decidi correr de fórmula aqui no Brasil. Então, depois que eu fui campeão brasileiro em 2016 de Fórmula 3, eu me mudei pra Europa, né? E aí passei dois anos lá, 100% focado no automobilismo, né? Você começou esse interesse pelo automobilismo, então veio em que momento? Olha, o meu pai sempre me incentivou bastante. O meu pai, ele sempre gostou muito de velocidade, ele corria de motocross, chegou a fazer algumas provas de rali. Então, com seis anos de idade, ele me deu uma motocross. De seis pra sete anos de idade. Que belo presente. Minha mãe que o diga, né? É, pois é. A mãe não deve ter gostado nada disso. Nem um pouco. Mas depois de um tempo eu quis parar de andar de moto, me machuquei, machuquei a perna e senti falta da adrenalina, da velocidade e fui andar de kart. E aí, de alguma maneira, meu pai viu algum futuro em mim e segui. Em torno dos 11, 12 anos de idade, não foi tão cedo assim, mas foi aí que surgiu o interesse pelo automobilismo mesmo. Bom, então você foi campeão de Fórmula 3 no Brasil, foi correr de Fórmula 3 na Europa e você ficou quanto tempo? Dois anos. Fiquei dois anos na Europa. De tudo que eu já vivi no automobilismo, foram as experiências mais intensas, né? Desde a parte de você estar acostumado a viver na tua casa, junto com os teus amigos e do nada, do dia pra noite, você ter que se mudar pra lá. Eu lembro como se fosse ontem, a primeira noite que eu passei na Europa, foi algo muito, muito marcante mesmo. Deitar na cama, apagar a luz e saber que não tinha ninguém perto de mim, assim, que eu pudesse confiar tanto, então foi algo muito marcante. Dentro desses dois anos que eu passei lá, o primeiro ano eu terminei em nono o campeonato e no segundo ano eu fui quarto. Foi uma experiência muito, muito boa, resultados bons no segundo ano que eu tive, juntamente da equipe Carlin. Essa decisão, então, de voltar pro Brasil, se você estava tendo bons resultados e tal, a gente sabe que chega uma hora que tem um divisor de águas, né? Fórmula 1 é que todo mundo quer, mas também é muito difícil. Exato. É essa hora que a gente tem que ter muito pé no chão, né? Porque o sonho tá lá, todo mundo tem. A maioria das pessoas tem esse auge do sonho que é ir pra Fórmula 1. Sou muito grato pelos meus pais, pela minha família, ser extremamente aberto comigo nesses quesitos. Então, eu conversei com os meus pais, sabia até onde a gente podia tentar chegar e até onde daria pra gente chegar. Então, chegou esse ponto que, putz, não tinha mais o que fazer lá na Europa. E, pra falar a verdade, no ano de 2018, que foi o ano que acabou o campeonato lá na Europa, eu voltei pro Brasil sem esperança de correr. Então, eu ia trabalhar na empresa do meu pai junto com ele e não ia fazer nada em 2019. E aí, por conta do programa da Porsche Junior aqui no Brasil, eu consegui integrar o programa, né? Fiz parte dos pilotos selecionados, entrei. Isso me deu a oportunidade pra correr no Brasil e depois vim pra Stocklight no mesmo ano também. Então, as coisas começaram a surgir do nada. Teve esse upgrade e agora está na maior categoria de automobilismo do Brasil. Quer dizer, tá de acesso ainda, mas tá ali, batendo na porta. Sim, batendo na porta. Quantos anos? Três anos já na Stocklight? É o meu terceiro ano agora. Fiz duas temporadas completas e agora eu vou pro terceiro ano. Quais são suas expectativas? Você já foi o Hulk do ano, né? Inclusive, no seu primeiro ano. Esse ano é um ano diferente? Sim. Um regulamento diferente? É tudo diferente? O que você espera pra esse ano? Por ser um ano diferente, uma equipe diferente, um regulamento diferente, que eu tenho focado mais não são nas expectativas, assim, no trabalho que eu tenho que fazer pra conseguir resultado. Óbvio que a expectativa fica alta, a gente vê toda estrutura que a KTF proporciona pros pilotos, tanto treinamento físico, psicológico, dentro do simulador e tudo mais, mas eu tenho tentado me manter com os pés no chão e trabalhar bastante pra, se Deus quiser, conseguir ser campeão e receber esse prêmio de um milhão e duzentos mil reais pra me ajudar a subir mesmo pra categoria principal, que é o meu maior objetivo agora. Obrigada pelo bate-papo, né? Terminando aqui, voltar a trabalhar, né? Porque, afinal de contas, é Media Day, eles estão aqui, os pilotos da KTF, fazendo as fotos, né? De divulgação, vídeos, uma série de coisas. Então, é voltar pra labuta. É, exatamente. Um pouquinho mais de correria aí durante o dia com todo o pessoal dessa equipe maravilhosa. Seguir sendo modelo até que voltem as corridas. Se Deus quiser, em breve. Deixa o seu like aí, então, no canal da Stock Car. Se não tá inscrito ainda, inscreva-se porque, olha, esse tipo de conversa aí, nesse nível de qualidade, ainda vem muito por aí. Valeu, até a próxima e obrigada, Matheus. Eu que agradeço. A gente vê aí nas pistas. Amém, é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.